Eu sempre vou mostrar Vamos só fazer assim Vamos só fazer assim Vamos só fazer assim Você pode ir com o fogo Você vai estar com o trem Isso é maravilhoso Você vai estar com o trem Morrer Não, 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 não Porque o Mi aqui bate com o quinto grau, o Si bate com o quinto grau Como velha Como velha Tá, 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 tá Vão se tia, né